O atacante brasileiro Alexandre Pato, que atua no Tianjin Kuanja, da China pode estar voltando para o futebol brasileiro e o Corinthians tem interesse no jogador. Com o interesse do clube em contratar Diego Costa para a próxima temporada, o brasileiro pode estar com os dias contados na equipe. A diretoria estaria disposta a liberar o atacante caso acerta com o atleta do Chelsea. A informação é do site Go. O clube chinês estaria disposto a negociar Pato por um valor bem abaixo do que foi investido na compra do atacante. O Corinthians teria oferecido algo em torno de R$ 16 milhões. Pato 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 Pato